Música Dia 15 de agosto, o estacionamento da Biblioteca Geral César Lattes, da Unicamp, foi espaço para milhares de estudantes buscarem recrutamento profissional. A 18ª edição da Talento contou com 44 estandes de empresas com novidades sobre o mercado de trabalho. A gente faz isso aqui para poder aproximar as empresas dos jovens e os jovens das empresas para poder conhecer e escolher onde vai ser feito o seu estágio, qual é as empresas dos sonhos deles. Uma feira organizada pelos estudantes, pelo núcleo de empresas juniores e é fantástica. Ela traz aqui para a Unicamp diversas oportunidades de emprego, de estágio e que pode realmente resultar num futuro para os nossos estudantes. Mesas redondas e palestras também fizeram parte da programação. Estudantes ouviram sobre empregabilidade, recrutamento, mercado econômico, liderança, carreira e currículo. Muitas atividades dinâmicas realmente para as pessoas chegarem preparadas no processo seletivo para não terem nenhuma dúvida e nenhuma dificuldade. Em um cenário de crise, que tal desafios como o Talento Challenge e o Elevador Pitch? Eles ajudam a entender a dinâmica de desenvolvimento de projetos e de entrevistas de emprego. Nesse cenário que a gente está, que todo mundo está desacreditado, as coisas estão crescendo, as empresas estão aqui dentro buscando o jovem daqui da Unicamp. Então, as pessoas estão desesperançosas, mas a perspectiva que a gente tem é de crescimento e que o jovem vai conseguir o seu estágio, vai conseguir se colocar no mercado, que é uma coisa que as pessoas estão meio duvidosas, mas que a feira mostra isso daí aqui dentro hoje. Mas essa feira ajuda a gente a ver que ainda precisa, ainda não está tudo parado, está tendo crise, mas dá uma esperança, sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho